Descubra os 5 grandes benefícios de comer sementes de mamão. Sabemos que esta fruta oferece diversos benefícios para a saúde, mas você sabia que as sementes de mamão também são comestíveis e podem inclusive fazer bem ao nosso organismo? Riquíssimo em vitaminas e minerais, o mamão se firmou ao longo dos anos como uma das frutas mais saudáveis que existem, mas durante todo esse tempo nós não estávamos aproveitando as vantagens que suas sementes têm a nos oferecer. Neste artigo você saberá o que as sementes de mamão podem fazer pelo nosso organismo, e certamente nunca mais vai querer jogá-las fora como fazia antes. Quais são os benefícios das sementes de mamão? 1. Combatem parasitas As sementes são ricas em papaina, uma enzima proteolítica capaz de livrar nosso corpo da presença de parasitas. Ela ajuda a manter altos os níveis de enzimas digestivas na dieta, normalizando e fortalecendo o ambiente do trato gastrointestinal e tornando-o inóspito e menos propício à aparição e instalação de vermes e bactérias. Outro componente importante das sementes é a carpaína, substância que comprovadamente pode matar vermes parasitas e amebas. Estudos demonstraram que beber uma batida de sementes de mamão por 7 dias ajudou crianças infectadas na Nigéria a se livrar de parasitas em um 75%. 2. Desintoxiam o fígado As sementes de mamão contam com propriedades desintoxiantes que são especialmente benéficas para limpar o fígado. Comer uma pequena quantidade delas todos os dias pode ajudar não só a ter um fígado mais saudável, mas a tratar doenças como a cirrose. Um remédio natural amplamente usado no tratamento desta doença é ingerir as sementes trituradas ou amassadas em um pilão, misturadas com uma colher de sopa de suco de limão fresco. A recomendação é fazer isso duas vezes ao dia, por um mês. Lembre-se de consultar com o seu médico sobre a ingestão das sementes, caso já estiver fazendo tratamento para cirrose. 3. Protegem contra o câncer A papaina presente nas sementes de mamão é capaz de dissolver a camada de proteínas que se forma em volta das células cancerígenas, ajudando o sistema imunológico a destruí-las com mais facilidade. Elas também contêm antioxidantes que ajudam a combater o câncer, fortalecendo as enzimas protetoras e estimulando a atividade antimetástase. Além disso, as sementes possuem um composto chamado benzionisotiocenato, capaz de inibir a formação e o desenvolvimento das células cancerígenas, sendo importante na luta contra vários tipos de câncer, como o de mama, pulmão, cólon, pâncreas, próstata e leucemia. 4. Melhoram a circulação sanguínea A fibrina é a substância presente nas sementes de mamão que ajuda a estimular a circulação sanguínea no organismo. Ela é capaz de reduzir o risco de formação de coágulos e melhorar a qualidade das células, contribuindo para manter um bom fluxo de sangue no sistema circulatório. Acredita-se que a fibrina também possa reduzir o risco de derrame. Enzimas proteolíticas que contêm fibrina são especialmente úteis para pessoas que passam grande parte do dia sentadas, já que promovem a circulação nos membros inferiores e previnem a formação de coágulos. Elas também ajudam quem costuma passar muitas horas sentado em aviões. Dessa forma, quem tem problemas circulatórios pode se beneficiar muito adicionando estas poderosas sementes à dieta. 5. Possuem propriedades antibacterianas e antivirais As substâncias e enzimas presentes nas sementes de mamão atuam como agentes virais que são capazes de tratar e curar diversos tipos de infecções. Elas são, por exemplo, comumente usadas na Costa Rica há anos no tratamento da dengue. Além disso, estudos mostram que consumir sementes de mamão pode combater e matar bactérias famosas como a Echerichia coli, mais conhecida pela abreviação Icoli, Estafilococcus e Salmonila. Elas também podem ser usadas como um tratamento eficaz para intoxiações alimentares. Como consumir as sementes de mamão Depois de cortar o mamão pela metade, tire as sementes usando uma colher grande. Elas estão presas em uma substância gelatinosa que pode ser retirada passando-as em água corrente. Elas são um pouco amargas e possuem um sabor levemente apimentado. As sementes podem ser consumidas puras, da forma como foram retiradas do mamão, ou adicionadas a molhos, saladas e sopas. Outra opção é fazer batidas misturando-as com outras frutas. Elas também podem substituir bem a pimenta do reino em qualquer prato. E aí Legenda Adriana Zanotto